Você desceu o jarão, né? Não, tá em cima. Eu não sei se foi seu fone que vazou, mas eu ouvi alguém mexendo na arma. Cara, eu só tô... Eu só tô dando a DS. A impressão de ter visto um cara correndo atrás do trem lá, mas não é certeza. Então provavelmente é aquele Kevin. Tá. Tá lá. Vamos descer, vamos avançando. Tá lá? Tá lá, atrás do trem. Tentou atirar em mim. Tá sem perna. Tá atrás do vagão vermelho. Correu pro lado esquerdo. Tá. Tô avançando aqui pro trás, tá? Tá, tô descendo. Ai, tomei, tomei. Tomei na barriga. Não, tomei na barriga, daqui das costas. Tá na tua esquerda. Ai, tomei, 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 tomei muito. Tomei muito, vou ter que voltar. Entra, entra de novo, entra de novo. É spread de scav, tá? Tem grana. Ó, como é que você tá? Cara, zero barriga. Tentou pro hospital aqui. Tá, ó. Faz o seguinte. Fala aí. Deixa eu só me rilar aqui. E você faz a operação, tá bom? Só preciso me rilar. Não, é só operar rápido, é... Não vou precisar nem curar. Que aí o propital cura. Então, então se opera, vai. Eu só vou usar o... Não, não vou não. A hora que você terminar eu faço. Achei um. Acabou de passar na minha frente. Ó. Esquerda tem. Nossa, fechou o porto aqui. Fechei tudo. Posso abrir? Não, eu preciso me rilar. Então, manda ver. Agora você faz a proteção. Tá, toscar. Ó, tem um na nossa esquerda, tem um na nossa direita. Vocês vão entrar pela frente aqui, eu acho. Chegando. Tá tossindo pra cacete, eu vou usar. Dois. Tá tudo ali atrás. Pulou no banheiro. Ó, aí... Pulou, pulou, pulou. Boa. Tem um no banheiro, vai... Tem um atrás. Relaxa, relaxa. Fecha a porta. Mais um. Um pela frente. Abriu. Recua. Costas, costas, costas. Tô na sua direita, hein? Pronto. Tô fazendo... Tô mirando junto com você. Tá, olha as costas aí. Fica tranquilo. Um tá de mozinho, tá? Que foi que me acertou. Uhum. Mais um na porta. Fica tranquilo, costas é minha. Fica tranquilo. Ele deve estar subindo na torre, tá? Entrou o vaga. Nossa, os caras só acertaram isso tomando bem. Você acredita? Ah, o maluco deu um tiro só em mim. Ah, em mim também. Beleza. Ah, tô curado aqui. Tô falando, pro hospital cura tudo. Entendeu o lance pro hospital? É, faz sentido. Ah, mas agora a gente tá numa posição... Muito ruim. Mas assim, muito ruim. A gente tá preso aqui dentro. Tá, esse aqui tava de RPO um 209. Ah, tá com a arma aí, ó. Cara, tá com um belt aqui. Se quiser pegar pra colocar coisa dentro. Eu tô de... Ah, tá, entendi. Ah, pode ser. Cadê a sua mochila? Tá dentro do... Tá aqui fora. Ele tá tentando me pegar aqui. Tá ali fora. Ele tá na matinha. Porta 1. Tomou uma bala, tá ligado? Mas não foi na cara, não. Tomou só pra ficar esperto. Só pra sair dali. Só pra sair dali. Tá aqui do lado. Peguei. Carregando. Boa. Tô com você. Tá, o de trás morreu. De musim. Os caras tão viram bravos, hein, mano. Os caras tão todo... É, os caras tão todo coragem aqui, velho. O que é, velho? Tá de espera e quer com coragem. Cara, aqui... O único que não quer comprar essa treta é nóis, velho. Porque tretar com o Skev é a pior bosta que tem. Porque você tem tudo a perder e nada ganhar, tá ligado? Exatamente. Exatamente. E esse é o exato ponto, velho. Tá. Ó. Alguém vai ter que se matar, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pular, eu vou sair e vou correr. Deixa eu sair, pô. Não, não. Porque se tu morrer vai ser pior. Por quê? Então, ó, eu vou sair e vou correr pra esquerda. Você que precisa do loot, ô demônio. Então vai. Então vai. Tá. Sai e pule pra esquerda. Eu vou pular pra direita e vou pegar tuas costas. Sai. Por ali, pela janela. Sai e pula pra esquerda. Aqui, ô cabeça de urugu. Tá. Pera aí, deixa eu só renovar o bagulho. Deixa eu renovar o bagulho aqui. Ah, tá. Vai, vai, vai. Só ficar mais pro fundo aqui. Acabou de acabar. Ó, filha da puta. Tá em live. Foda-se. Posso pular? Ó, respeito. Vai, vai. Tá rolando treta com os esquerdes. Beleza, aqui tá clear. É. Tô fora aqui já. São só os dois leão. Tá, quer voltar então pra gente extrair lá pela D2? Bora. Deixa eu pegar a mozinha desse mojito aqui. Aí, acho o Arão que gosta. Eu odeio mozinha, cara. Tem alguém aqui comigo? Onde? Correndo. Sua frente, suas costas. Não descobri ainda. Descobri agora. Feio a granada em mim. É que eu volto aí. Volta tudo pelo full canto. A granada caiu na frente, cara. Eu tô com medo de vinho pelas costas. Tô sem visão, cara. Devei uma já. Cuidado, sai daí. Tô tomando. É da... É da... É do... É da frente, tá? Do checkpoint. Matei um. Boa. Nossa. Tô voltando aí. Tô indo vindo por trás. Ah, eu não trouxe vida. Acredito. No muro eu tenho extra aqui. Cadê? É tu que tá aí. Sou eu, sou eu, sou eu. Tô aqui em cima. Tem cara no checkpoint, tá ligado? Eu sei. Eu queria entender. Não, mas eu levei um tiro de lado, mano. Então, foi de checkpoint. É da frente. Ah, entendi. Eu tomei tiro de lado também, mas o cara errou. Será que eu consigo pegar o cara? Cara, cuidado. Você vai tomar. Ele sabe que você tá aí. O cara em cima. Pegou? Peguei. Nice. Tava lá na pedra do outro lado, ó. Dropa uma vida bem no latãozinho aqui, ó. Dropei aqui um... Um effect. Tá. Fiquei indo dar uma olhada no cara que eu matei lá, velho. Tô com medo de ter mais gente. Consegue me dar um cover daqui pra lá, pra atravessar a rua? Cuidado as costas. Titica? Oi, tô olhando aqui. Posso ir? Pera aí. Toma, eu vou usar o meu já, esse aqui, rapidinho. Ai. Tem cara ali. Tomei tiro. A gente tá numa posição bem merda aqui. Pelo menos eu, cara. Não é tão merda, não. É. Achei um cara. Onde? É... Direção do checkpoint. Passou a pedra lá, tomou um tiro. Só que eu não vi mais ele. Tá desse VD. Foi pra qual lado aí? Pra direita. Passou a pedra ali a mais ou menos 77 e foi pra direita. Pode ser do ele que tá cheirando em nós também. As bonitinhas. Ah, se fudeu o cara ali. Kevin. Morte. Caraca, tá bem aí? Pois então. Tá cansado dele. Caraca, que bala que eu dei nesse Kevin, meu irmão. Kevin não. Isso tá lá embaixo. Lá naquela outra casinha que tem. Cara, eu vou correr aqui. Pra beitar. Ó, esse cara tá segurando pra não dar tiro. Outra coisa, velho. Ó, ele vazou. Eu não vi ninguém. Melhor que eu tava... Quer que eu avance? Quanto pra levar uma bala pra ele. Deixa eu avance, deixa eu avance. Fica me marcando aí. Vou avançar. Ah, eu não matei o cara aqui. Não tem ninguém. Não, eu não matei o cara aqui não. Olha o shit. O cara tá dando a volta na gente. Calma aí. Caraca, que volta. Ele deu uma volta lá pela água, ó. Pode ser. Até sim. Tá morto aqui atrás. Deitei no cara que eu matei. É o cara morto aqui atrás. Brunho. Não, o nome do cara que eu matei. É o cara que eu tinha tirado. Não fui eu que matei. Ou ele tomou sangramento e coisa e morreu, tá ligado? Olha que fofo. Pronto, fazer B-14 pra mim. Tática. Se você puder, vem aqui. Tô pegando o cara que eu matei. Uhum. Que aí eu quero ver se eu consigo lutear o cara, que o cara tá na posição não muito boa, tá ligado? Tá fofinho aqui, rapaz. Sério? Deixa eu pegar. Nossa, ele tava debaixo. Sério? Oxi. E, foi tu? Punho. Mata. Nossa. Não peguei. Escreve de cabeça de abóbora. Abroba. De abroba. Ó, o cara tá morto aqui, ó. Aqui atrás. Onde? Aqui, ó. Vou deitar. Hum, fofinho, hein? Fosinho. Nível 17. Peraí, deixa eu ver se foi eu que eu matei ele. Não. Morreu pra um cara de SVD. Fred e turbina. Faz o loot aí pra nós ir embora, né? Pelo amor de Deus. Consigo deitar. Ai, eu joguei minha mochila. Cara, eu vou tomar aqui, velho. Não tem medo de fazer esse loot. Ai, caraca. Ai. Até eu levei em susto agora. Bora, bora. Pegou o silenciador. Pegou o silenciador. Bora, 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 bora. Deu? Bora. Ó. Ah, eu acho que esse cara aí que tava tirando em nós. Ele morreu pro outro cara. Por isso que parou os tiros, tá ligado? Ele tava de mãozinha silenciada. Faz sentido. Ó, escreve que eu matei ele, tá ali. Ó, eu jurava que eu tinha matado aquele cara, velho. O tiro foi muito limpo, mano. Morri, 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 morri. Bem na minha frente. Nossa, como é que eu não matei ele? Tá meado, tá? Morto. Mano, esqueci que a bala do cara tava com munição ruim. Aí, ó, achamos o nosso cara, tá aí. Não sei se era esse cara não, velho. Uhum. Fred turbina, não é? Não sei, não sei. Não sei, acho que eu peguei a tag dele já? É, mas eu morri por ele. Ah, tá. Hum, tá de SVD, então. Tá de... É, eu morri porque ele ganhou na cara, mano. Dei 700 de dano no total, nessa daí. Oxi. Não, ele tá... Ele me matou de... Nossa, tava... Esse aqui tava fofinho, velho. É 90. É 90. Esse aqui tava fofinho. Não, a gente me matou de... 5 e 7. Ele jogou a SVD dele fora. Ele tá com a SVD dele em algum lugar, mano. Ó o boss lá, velho. Ó o player aqui lá. O boss. O boss tá vivo ainda e o... Ele matou todos os players que estavam lá atirando. É, agora eu perdi toda a info dos caras, tá ligado? Vou pegar no metal, acho. Parece um rechalo ali, né? Preciso matar um rechalo. Se for player, eu peguei a quest. É o cara no posto aqui. Pelo menos consegui ganhar gasolina, tá bom? Tá bom, né? Fui tizando. Tizando, tizando. Fui player. Estou. Tem marca de tiro ali, ó. É o raider, mano. Porra, mano. Ó, um morto aqui. Onde? Aqui, ó. Morto aqui. Morto atrás ali. Dois player. É o raider, cara. Mas se for lute, é bem que o raider lutei. É, lutou? Não, mas aqui, ó. Esse aqui não é raider, não. Nossa, olha o raider cansado na parede, louco. Ah, então. Só quero o scaven que eu matei. Eu tô quase querendo, mas acho que é... Vou tirar aquele ali, cara, que tá deitado ali. Tomei de tomar tiro do... Nossa... Vem quatro fun... Tomei de tomar tiro do... 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 Tomei de tomar tiro do...